Olha, veículo pega fogo aqui na avenida João Naves de Ávila. Início da avenida, né? Autura do número 7385. Olha aqui, vou mostrar um pouco do panorama que está acontecendo. Os bombeiros aqui no local e também... Olha aí, ó, homens. A bag foi acionada. Extintor de incêndio foi utilizado. A equipe de bombeiros está aqui nesse exato momento. Acabou de chegar aqui ao local. Cheiro forte ainda de fogo, né? E aqui o calor no local, né? E também para-brisas quebrado. A batida foi forte aqui na entrada da cidade de Uberlândia. Mas no presente momento não há ninguém aqui. Alguns materiais ficaram jogados aqui à pista. Vindo provavelmente da medicina. Acabou atingindo essa tampa. Ao atingir essa tampa, a tampa voou para o outro lado. Aqui da pista. E ele acabou atingindo, perdendo o controle e a parte da frente aqui do veículo, né? O para-choque aqui do veículo. E foi parar lá naquele local onde ele teria pegado fogo. Os bombeiros estão aqui no local. Mas conforme nós estamos mostrando aí, não há vítimas e nem mais nenhum tipo de providência ser tomada. Os bombeiros estão aguardando aqui também a chegada da polícia militar para ser feito o registro desse trabalho, dessa ocorrência. O proprietário do veículo acabou de chegar aqui ao local, mas não quer dar entrevista. O veículo começou a pegar fogo e aqui ele parou e utilizou-se aí do extintor de incêndio para debelar as chamas.